Difícil para o fã brasileirinho falar dele, já que eu gosto tanto e vou ser suspeito, ainda mais se envolviu agora com um grupo de brasileiros. Eu estou muito feliz, porque é um grande nome da música internacional, da música que é a minha escola musical, na verdade é essa que ele faz aqui, e de repente vem ao Brasil, procura um amigo para estar junto de novo. Muito honrado mais uma vez com a presença desse grande talento internacional, Jeff Scott Soto. Um, dois, três, quatro. 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 Tchau. 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 Thank you again for being here. My pleasure, Arnie. My, believe me. Come on. Come on. Eu quero que vocês apresentem os brasileiros. São todos buscos brasileiros. Desculpa. Ok, no final, no baixo, Paulinho Sousa. Paulinho Sousa, no baixo. No guitarra, nós temos Hugo Mariucci. Hugo Mariucci, Hugo Mariucci. Aqui, no guitarra, também, BJ. We call him BJ Bellota. E no tamborim, Edu Cominato. Ok. Well, how long are you going to stay here? I've been here for five days already. We did one of those rock and roll cruise ships. We went on for three days and going up the shore. A lot of drinking, a lot of eating and a lot of dancing. He's here. I asked him how long he's here. He's been here for four or five days. He's doing a rock and roll cruise. Look, that's a great thing. He's drinking, eating, drinking again. He's in a very, very, very cool situation. Well, you came back to Brazil with a concert featuring songs from the 70s, 80s. That's what we're doing, yeah. On Saturday, this Saturday at the Blackmore Rock Club, we're doing kind of a 70s revival of the disco era. You know, a lot of the, I'm sure you know a lot of this music. It was the music from my era growing up as well as a child. And it's, I mean, you have Earth, Wind and Fire and Cool and the Gang and all that great stuff. All that great music. So we're doing a kind of revival of this and it's a lot of fun. Yeah. Ele, ele vai fazer aqui no, no Brasil, é, eu já falei com ele, voltou e vai fazer um show. Amanhã, inclusive, é sábado vai fazer um show, com sabendo da época da Discoteca, nos chamamos de disco, pois é, ele vai fazer exatamente aquilo que era feito em 70 e 80, que me levou tanto, ele era muito pequenininho, eu já era grande, eu já era grande, eu já era grande gost tenho, podia ir dançar, Mas, na verdade, isso é... Não diria que é um revival, mas é uma coisa que está dentro do nosso coração e é só ser despertado. O Jeff vai fazer isso aqui no Brasil. Quer dizer, ou seja, quem gosta dessa história de disco music pode ter certeza que vai ter um show maravilhoso. Where will be your... Blackmore Rock Club. Black Morocco. Rock. Rock. Rock Bar. Ah, ok. Black Rock. Blackmore. Blackmore Rock. Ok. Blackmore Rock. Onde é que fica? Em Moema, na Lameda dos Maracatins. Ok. A Lameda dos Maracatins. O número sabe, não, né? É, pedi bastante agora. É, tá. A Lameda dos Maracatins, que é a Lameda mais conhecida de Moema. 1317. 1317. 1317. Que horas? 11 horas. Ok. Ok. Onde vai ser o seu próximo país para visitar? Eu vou voltar a Londres, desde aqui. E aí, eu estou só lá por 10 dias e eu estou voltando nos EUA. Eu acabo de ter um tour com um grupo muito grande chamado o Trans-Siberian Orchestra. Trans-Siberian. E nós estamos fazendo o nosso primeiro tour europeu, começando em março. Então, eu tenho que ir para Nova York para rehearse, e depois vamos para a Europa para a tour. Você quer dizer o train? Trans-Siberian. Ele vai ficar, ele sai daqui, vai para Londres, fica 10 dias lá, volta para os EUA, depois ele volta para a Europa com um grupo chamado, você lembra do Expresso Trans-Siberiano? Trans-Siberian Orchestra. Então, em cima do, 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 do Trans-Siberiano, que vai ser a Trans-Siberian Orchestra, seguramente. Um outro, Sam? Yeah, we'll give you another song. Jeff Scott Suttle. Let's bite the dust. Yeah. Um, dois, três, quatro. Let's go! Steve walks further down the street, a brimpole way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine gun's ready to go. Are you ready? Hey! Are you ready for this? Oh, you're hanging on the edge of your seat. Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey! Hey! I'm gonna get you to another one bites the dust. How do you think I'm gonna get along without you and your gum? You took me for everything that I had. And kicked me out of my own. Yeah, you're happy. Are you satisfied? How long did you stand the heat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat. Yeah! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey! I'm gonna get you to another one bites the dust. Hey! Another one bites the dust. Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey! Hey! Another one bites the dust. Yeah! 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 Mm-hmm. There are many a way that you can hurt a man. Bring him to the ground. You can beat him. You can cheat him. You can treat him bad. Leave him when he's down. Yeah! I'm ready. Yes, I'm ready for you. Then I'm on to beat. Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat. Yeah! Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey! I'm gonna get you to another one bites the dust. Shoot out. I said, yeah, yeah, yeah. All right. Jeff Scott Soto. Presta atenção. Dia 5 de fevereiro, sábado, no Blackmore Rock Bar. Yeah! Que fica na Alameda dos Maracatins. Agora tá, ó. 13 e 17 aqui, ó. 13 e 17 em Moema, São Paulo, a partir das 22 horas. Imperdível. Porque não é sempre que nós temos um talento desse aqui no Brasil. Thank you again, my friend. Obrigado. Thank you again. Thank you.